Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz um maleiro pra colocar em cima desse roupeiro do Gregory Que é uma ideia pra você ocupar esse espaço quando você for guardar alguma coisa pra não ficar com poeira E também tirar esse espaço que fica entre o forro e o roupeiro Então essa ideia eu tenho lá no meu quarto e algumas meninas me pediram pra explicar como é que se faz Então acompanha o vídeo que eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer esse hoje no quarto do Gregory Então gente, pra fazer esse maleiro utilizando o PVC você vai precisar da altura que você vai precisar cobrir acima do seu roupeiro E a largura do seu roupeiro Então aqui eu tenho a parte da frente do meu roupeiro que é 1,20 e a altura dele que é 32 centímetros de PVC Então ó, eu já vou emendar essa terceira parte E aí gente, eu acerto direitinho no lugar e agora eu vou colando com cola de... Essa instantânea que eu acho que é melhor Eu vou botando aqui na beiradinha, ó Aí aqui gente, essa é a parte lateral que vai ficar na lateral do roupeiro Eu já medi, deu 80 centímetros e você simplesmente vai dobrar E agora eu vou lá medir no lugar Que já tá praticamente certo, mas aí pra ver pedacinhos de PVC nas laterais do roupeiro que eu vou colar Que é pra essa peça não sair do lugar Gente, como eu não encontrei o adesivo vinílico pra forrar o meu maleiro Eu vou usar o corino então, já que tá numa cor bem legal esse marrom E aí eu vou forrar com corino porque eu acho que vai ficar mais bonito Vou começar a forrar então colando com cola quente, não tem mistério nenhum gente Cortei uns dois dedos a mais nas laterais e vou puxar bem puxadinho E vou começar a colar então Cortei uns dois dedos a mais nas laterais e vou começar a colar então Depois que ele já tá forradinho, agora eu vou colocar o puxador Então eu centralizei, já marquei aqui Aqui é uma das abas, a outra tá já ali bem dobradinha Esse é o centro Centralizei e coloquei a taxa bailarina que é a mais fácil de usar aqui Aí gente, é só você colocar a taxa Com o auxílio de um estilete a gente abre as perninhas dela aqui atrás Temos um puxador Vocês viram como ficou bem fino esse couro com esse puxador? Tem tudo a ver E mais ainda que vai conversar bastante com a cor do guarda-roupa Então vamos lá Simplesmente a gente encaixa aqui Aí note-se aqui ó Eu pus uma travessinha Bem fininha, uma madeirinha bem fininha que eu tinha Você pode usar o próprio lambrite, uma tirinha dela E colocar na lateral do seu roupeiro com uma colinha mesmo Não precisa pregar, parafuso nem nada Que aí ele vai prender ali ó Pra não sair pra fora E no outro lado eu estou usando o auxílio da parede Mas se o seu roupeiro ficar centralizado em alguma parede Você faz o mesmo processo na outra lateral Lembrando que ele tem que ficar bem juntinho do forro Até para a finalidade que a gente quer Não pegar por nas coisas que a gente vai guardar aqui dentro Então gente, olha só como ficou o resultado final do malheiro Fica assim, fica uma peça acima do roupeiro Que você vai guardar aquelas coisas que você não utiliza com muita frequência E o que eu vou guardar ali no dia da organização aqui do quarto Eu vou mostrar pra vocês o que eu guardo dentro daquele malheiro Que agora ele tem, antes não tinha E que a gente usa com pouca frequência E assim não pega pó E quando você for utilizar, tá tudo bem limpinho Pra guarda-roupa de casal Você pode fazer vários compartimentos como esse E colocando um ao lado do outro Assim também fica fácil pra você setorizar Então é isso, um beijão pra todas vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo